Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores da casa, público que nos assiste, neste momento que vive o nosso país, momento eleitoral e a nossa cidade também, nós acabamos de ter eleição, que elegeram os vereadores e estamos aí caminhando para o segundo turno para elegermos um prefeito. Como nós estamos aqui na Câmara há oito anos e como nós temos um grupo de pessoas que confiaram no nosso trabalho, votaram em nós e nessa eleição procuraram o nosso nome na relação para votar e não encontraram. Então nós estamos sendo questionados constantemente, não é? Mas o que aconteceu? Por que não encontramos o seu nome? Por que não saiu o candidato? E são tantas perguntas, tantas vezes que nos perguntam que nós resolvemos explicar aqui de uma vez por todas. Nós tivemos a nossa vida sempre muito bem organizada, sempre muito bem regradinha dentro do contexto socioeconômico e possível para a gente. E nessa situação nós somos obrigados a manter um certo rigor naquilo que nós programamos para manter a nossa vida estável. Nós não tivemos oportunidade de cursar um nível superior na juventude. Por exemplo, tivemos que cursar depois de adulto, casado, enfim, já com mais idade. E fizemos isso aqui em Bauru. Passamos no concurso público. Não é segredo para ninguém que eu trabalhei na Polícia Federal durante 30 anos. Mas nós procuramos sempre ao longo de nossa vida manter uma postura adequada como ser humano de respeito às normas estabelecidas e fundamentalmente de respeito ao ser humano. Trabalhando na Polícia Federal, em função do trabalho, nós combatíamos o contrabando, o descaminho, o tráfico de entorpecentes, todo procedimento nocivo à União, enfim, em muitas situações éramos obrigados a efetuar prisões. Mas sempre procuramos, neste momento, apesar da seriedade e o risco do momento, manter uma postura fraterna, humana, dentro do respeito aos direitos individuais, tanto no momento quanto depois, encaminhado para a delegacia, enfim, depois de um tempo, pela necessidade de estudar e que o trabalho de rua ocupa um tempo que não dá para se estabelecer horário, nós acabamos optando pelo trabalho interno e trabalhamos no setor de estrangeiros da Polícia Federal, onde nós recebemos os estrangeiros, analisamos a situação, providenciamos documento, trocamos os documentos daqueles que estão aqui há muito tempo. Quem trabalhou comigo tem conhecimento. Eu cheguei a pagar a taxa da troca de carteira muitas vezes para o pessoal mais necessitado, que a sua carteira vencia e ele não tinha condições de pagar a taxa. Nós sempre buscamos, ao longo de nossa vida, se preocupar com o semelhante. Mesmo enquanto trabalhávamos, éramos ligados ao Grupo Amoricaridade. O Grupo Amoricaridade tem seis núcleos de periferia e o albergue noturno, que são mantidos pela entidade e continuam sendo mantidos até hoje, apesar da crise que se estabeleceu. Estamos com dificuldades, mas mantendo as nossas atividades. Nós atendemos crianças, reforço escolar, ensino profissionalizante para jovens e adultos, arte, música, jogos, enfim, para tentar levar até a pessoa mais carente da cidade, carinho, respeito, amor, compreensão, princípios de moralidade, enfim, para que elas percebam que não estão sozinhas, que tem alguém preocupado e as amparando. Muitas vezes, crianças nos afirmavam que a única refeição que recebia quando eles estavam no nosso núcleo, porque funciona assim, quando eles estudam à tarde, eles são atendidos no núcleo de manhã e quando estudam de manhã, saem da escola e vão para o núcleo à tarde. Então, quando comiam, era na escola e no núcleo, em função da dificuldade familiar que vivenciavam. Assim que nós aposentamos, no mesmo ano que aposentamos, no serviço público, nos candidatamos a vereador. Mas quando nós nos propomos à candidatura a vereador, quando nós tivemos a intenção de ampliar o nosso trabalho, além de fazer nos núcleos que nós já fazíamos, ampliar para a cidade toda, trabalhar pela cidade de Bauru. Desde então, nós nos propomos a ficar como vereador, no máximo, dois mandatos. Este ano vence o segundo mandato. Então, eu não me candidatei a vereador e não vou me candidatar futuramente, porque no meu projeto de vida, entendo eu que dois mandatos são o suficiente. Aquilo que você tem para fazer, as suas ideias, aquilo que você quer colocar, você já colocou. E agora estou saindo fora, dando lugar para outra pessoa, mente nova, cabeça nova, para que entre e faça o seu trabalho e ajude a nossa cidade também. Por isso, não me candidatei para essa eleição como vereador e não vou me candidatar mais como vereador. O meu trabalho, o meu programa foi vencido, eu programei e cumpri a minha programação e acho que já fiz a minha parte como vereador. Vamos ver aí o futuro, o que é que nos aguarda. Porque é muito importante trabalhar pelo grupo em que você está inserido. Não só o trabalho político, mas em todas as áreas. O ser humano, a população, a sociedade, ela é a sua história. Por isso, nós nos preocupamos muito com o folclore, com a comida típica regional, com a literatura regional, com os produtos regionais. Tudo isso conta a história daquele agrupamento de pessoas. O museu que nos traz cultura, que nos traz informações do nosso passado. Quem somos? Por que estamos desse jeito? Nós encontramos isso na cultura, no folclore, na música, na literatura. Fala da nossa história e nós precisamos prestigiar isso. Eu quero que a TV Câmara, por gentileza, coloque uma foto que nós pedimos para que fosse preparada. Nós teremos agora, dia 14 de outubro, no Teatro Municipal, o lançamento de um livro com show musical. É um livro e nele, acoplado, vem um CD de música. Cultura nossa, cultura de Bauru, cultura regional, principalmente uma cultura inteligente, capaz de nos instruir, de nos orientar, que fala de nós, da nossa vida. Uma cultura emocional, que nos transmite a emoção daquilo que nós vivenciamos, nos lembra o que aconteceu conosco mesmo. São fatos da nossa vida, no livro e na música. Vamos prestigiar Teatro Municipal, dia 14 de outubro de 2016, 20 e 30 horas. Lançamento do nosso amigo Nelson Itaberá, literatura cantada. Ele estará lançando o livro e esse livro vem um CD também, que faz parte dos capítulos do livro e ele vai apresentar um show para a gente nesse dia. Por isso a gente não poderia deixar, nesse momento, de prestigiar esse lançamento, porque fala da nossa história, fala de nós, é a nossa cultura, é o nosso povo, falando do nosso povo. Convido a todos que possam estar nesse lançamento, porque tenho certeza que vai ser muito bonito. Falou-se muito da Endurbi hoje, acredito que outros colegas vão falar também. Falaram de gestão, me parece que a gestão está ótima, né? Porque deve, 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 todo ano está devendo milhões e continua lá, estável, tranquila, não sei de onde está tirando dinheiro para pagar as contas, não é? Mas, o Segala, principalmente, foi muito feliz na sua colocação. Nós precisamos reestruturar essa empresa, pelo amor de Deus, né, gente? Uma empresa que faz um serviço mal feito, eu gosto das faixas que eles colocam na rua, né? Você vai em outra cidade, quando você passa com o carro na faixa, você sente no pneu, não é? A grossura da faixa, aqui em duas semanas ela desaparece, mas é bom que tem que fazer de novo, paga de novo, né? Enfim, gente, essa empresa precisa ser bem olhada pelo próximo prefeito, dar uma reestruturada na estrutura dela, na organização dela, não é? Para que ela não precisa ter lucro, mas tem que empatar, não pode ficar tendo esse prejuízo, vai até onde isso? Está pagando os credores? Não sei, se tem prejuízo, de onde está o dinheiro? Não estou entendendo, mas tem que ver isso daí. Bolsa Família, por que que tem esse rombo? Porque foi um programa usado para fins eleitorais. Ora, se você fiscaliza a pessoa da Bolsa Família, ela não vota em você depois, como você deu Bolsa Família para todo mundo para ter o voto desse povo, e tanto foi porque na época da eleição falou que o outro ia tirar a Bolsa Família, não é? Então, não tem fiscalização, fiscaliza, fiscaliza que resolve o problema. Cruza CPF de quem recebe do marido, dos filhos, você vai ver como descobre facinho. Obrigado, presidente.